Salve salve rapaziada Vamos fazer o primeiro videozinho na estrada Vamos colocar aqui O suporte do tanque está horrível Vamos ver se eu consigo arrumá-lo Certo? Então por enquanto vamos aqui Vamos ver se vai né Acho que vai A mochila Então rapaziada estamos aqui na imigrante Estamos uns dias sem postar nada Acostumando com a moto E agora Coisa linda Agora vamos Então Estamos uns dias já com a motinha A motinha é difícil de dirigir Bem mais difícil que a XJ É Mas é uma puta moto legal Difícil de andar no corredor Ela é mais baixinha que a XJ O guidão dela bate Bate não né Ele vem bem na direção dos espelhos dos carros Aí coloquei aqui Não sei se dá pra ver Aumentei aqui o guidão dela Pra ver se Passava acima dos espelhos Mas ainda não está passando Então é isso aí E aí molecada Beleza com vocês Tudo certo Todo mundo com saúde Estudando É Vamos ver agora Acho que está bom Fazer essa primeira descidinha aqui De hornete E aí caramba O que aconteceu Pezinho Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Então aqui tem o radar Vamos no comecinho 80 km Aqui tem o Aqui tem o mercado A-O Então aqui tá Dan A-O Seű A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?